Pra quem nunca me assistiu ou nunca viu isso, o Ducks, os membros que tiveram o Ducks no canal, eu lembro até hoje quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu fui o primeiro cliente a ter o Ducks, o Daniel Harrison foi o segundo cliente a ter o Ducks. Quase que certeza que o Kenio Borba, o Fernando Cavalcante, o Shen, foi terceiro, quarto e quinto membro a ter o cartão. A Marina, a primeira mulher em Belo Horizonte, no estado de Minas, a ter o cartão, a Marina, nossa membra. Membros, o primeiro foi no Mato Grosso, foi no nosso canal, o primeiro no Rio de Janeiro, foi o Marcelo, foi no nosso canal. Ou seja, vários estados tiveram o primeiro cartão no nosso canal, após a divulgação. Esse que vocês estão vendo na tela aí, esse cartão aqui, esse aqui, esse aqui é o Aerobike Ducks, tá? Esse cartão, ele não tem a mesma regra do Ducks. Esse cartão aqui não precisa de R$ 50 mil para aprovar o cartão. Então, olha que legal, esse cartão não é necessário uma renda de R$ 50 mil, uma renda de R$ 20 mil ou limite de R$ 15 mil para ter esse cartão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, o nosso membro Black Card Luxo, é o meu amigo aqui, o Cláudio. Deixa eu mostrar para vocês ele aqui. O Cláudio foi aprovado hoje, mais um membro Black do canal. Ele foi aprovado hoje nesse cartão aí, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma atendente do BRB Card, ligou para o nosso membro Black e falou assim, Sr. Cláudio, boa tarde, me chamo Jane Carla, sou funcionário da BRB Card, identifiquei que o senhor possui um cartão, é seguro Black, limite de R$ 59 mil e 200. Eu gostaria do seu ok para emitir um cartão Eurobike, Ducks Eurobike com um limite de R$ 44 mil, mantendo o Black com R$ 15 mil e 200. Ok, Janaína, ok, ok perfeito. Ou seja, o Eurobike, ele não exige R$ 50 mil de limite no cartão. Então, você está vendo aqui que o nosso membro Black foi aprovado no Eurobike com R$ 44 mil de limite. Porém, o Eurobike, ele também, se tiver que aprovar com R$ 20 mil, ele aprova com R$ 20 mil. E a renda do Eurobike também não exige os R$ 20 mil como exige o Ducks. Então, o Eurobike, que é o cartão Ducks, co-brand, ele também tem os benefícios ilimitados ao Priority Pass, Dragon Pass, Lounge Key. A diferença do Eurobike para o Ducks é a pontuação de 7 e 5 pontos, que o Eurobike é 5 pontos no primeiro ano e 4 no segundo. Tirando isso, ele tem todos os benefícios que o Visa Infinite Ducks tem em tradicional. A anuidade do Ducks Eurobike é 1.500, porém, a isenção é diferente do Ducks tradicional. O Ducks é 75% contra 100% e quanto o Eurobike é 50% e 100%. O que acontece? Você viu aqui que esse membro conseguiu o Eurobike dessa forma. O central ligou para ele e ofereceu o Eurobike com um limite inferior aos 50% e uma renda menor que 15%, porque ele não tem 15 mil de renda. Esse membro não ganha 15 mil. Então, vamos supor que a renda dele seja 10 mil. Ele pegou o cartão Supremo do banco com 10 mil de renda com um limite inferior a 50 mil. Então, nas lojas do Eurobike, quem vai vender um carro, ou comprar um carro, ou trocar de carro, seria uma forma de você ir nessas agências e pedir para o vendedor o Eurobike Visa Infinite. Você teria uma possibilidade de solicitar nas agências ou afiliadas da Eurobike para solicitar esse cartão. Tá bom? Só para você entender como foi a mecânica aqui do Eurobike. E aí você tem mais uma opção de ter um cartão Visa Infinite do BRB. Bem, falando do BRB Ducks de metal, como vocês sabem, o nosso canal, no caso eu, eu sou o primeiro cliente de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, a ter um cartão do Visa Infinite Ducks quando foi lançado. E o nosso canal foi o primeiro canal a ir em uma agência, espaço, milênio, capital, antes do Ducks ter sido, antes do Ducks nascer. Então, antes dele nascer em dezembro daquele ano, eu vi o nascimento do Ducks, o embrião dele sendo a possibilidade de nascer o Ducks naquela época. E o Ducks nasceu em março. Em março ele foi lançado lá em Brasília para os clientes convidados. E em junho eu fui o cliente número um de São Paulo a ter o cartão Ducks aqui praticamente no estado. Praticamente não, eu sou o primeiro no estado. Bem, lá atrás eu já falava do Ducks para vocês, que ele era o melhor cartão do país. E desde quando eu peguei o Ducks naquela época, se vocês assistirem todos os vídeos do canal, vocês vão ouvir eu falar que o Ducks é o melhor cartão do Brasil e um dos maiores do mundo. Para quem nunca me assistiu ou nunca viu isso, o Ducks, os membros que tiveram o Ducks no canal, eu lembro até hoje quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu fui o primeiro cliente a ter o Ducks, o Daniel Harrison foi o segundo cliente a ter o Ducks. Quase que certeza que o Kenio Borba, o Fernando Cavalcante, o Shen, foi terceiro, quarto e quinto membro a ter o cartão. A Marina, a primeira mulher em Belo Horizonte, no estado de Minas, a ter o cartão. A Marina, nossa membra. Membros, o primeiro foi no Mato Grosso, foi no nosso canal. O primeiro no Rio de Janeiro, foi o Marcelo, foi no nosso canal. Ou seja, vários estados tiveram o primeiro cartão no nosso canal, após a divulgação. Então, só para você ter ideia, a gente sabe do cartão desde o seu início, do lançamento. E todo mundo conseguiu o cartão Ducks, não teve que comprar curso ou comprar, ministrar, não sei o que, para poder ter o cartão Ducks. Porque eu não trabalho assim e o BRB sabe que eu não faço isso. Cara, todos nós que tivemos o Ducks, que pegamos o Ducks na mão, foi baseado ao trabalho. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 350 membros Black Card Luxo no canal e mais de 12.500 membros no nosso canal. Dentre essa quantidade que eu acabei de falar para vocês, no Black Card Luxo, mais de 100 pessoas têm o Ducks e todo dia, praticamente, postam 2, 3, 4 que conseguiram o cartão. Baseado ao trabalho. E como que eu faço para ter esse cartão, sendo que ele é o número 1 do país e hoje ele é um dos maiores do mundo? Eu quero comparar para você, e eu fiz questão de fazer isso, porque às vezes eu não falo a minha estratégia para depois eu ter a ideia e a estratégia para depois falar. Só para você ter uma ideia, eu tenho o cartão America Express americano. E eu tive o Bonvoy e cancelei. Agora o Delta. E tudo isso para mim é uma estratégia para o canal. Porque eu sabendo o como eu faço para ter e o quanto eu gastei de energia para conseguir, eu consigo replicar para vocês, de uma forma mais clara, como eu consegui esse cartão. E eu posso falar para vocês com toda a propriedade. O Ducks, ele é imbatível. Eu tenho o cartão America Express e tenho o Ducks. O America Express, nos Estados Unidos, ele tem um poder inigualável. O Ducks não consegue competir com ele lá fora. Porque o America Express, ele devolve mais ou menos 1.800 dólares de volta para o cliente que usa o cartão lá. 200 dólares no Uber, 200 dólares numa aeronave, 200 dólares no hotel, 300 dólares em restaurante. Então, o America Express americano, ele é poderoso lá. Aqui no Brasil, ele não tem poder algum. Ele pontua 1 por 1. Agora, o Ducks pontua 7 por 1 lá e 5 por 1 aqui. E o TPC americano te dá dois acessos priority ao priority pass. O Ducks te dá três priority aos convidados e três programas em um único só cartão. Lounge key, priority e dragon pass. Então, quando você vê um cartão com outro e compara ele com um cartão fora do país, o Ducks tem um poder inigualável. E ele se torna um dos maiores cartões do mundo, também em comparação aos cartões que tem fora do país. E só para você ter uma ideia, o Ducks aqui no Brasil, além dele pontuar 3 pontos por real gasto, curta aí, 5 pontos no dia a dia e 7 pontos fora do país, ele tem os benefícios atrelados que só o Ducks tem. E logo mais, o Ducks terá um outro benefício, que foi pedido para mim não divulgar, então eu tenho que segurar isso. Mas, segundo o presidente do BRB, lá no aeroporto de Congonhas, nós teremos um benefício plus que o Ducks terá lá em Congonhas também. Então, o cartão Ducks, ele não para de trazer novidades e evoluindo o que vai acontecer com o cartão. E é um cartão que, se você tivesse na mão do Bradesco, o Bradesco exigiria essas regras para ter o A Eterno. 100 mil, praticamente, de limite ou a renda atrelada a 20 mil ao Bradesco e a reciprocidade. Se fosse na mão do Banco do Brasil, impossível de ter esse cartão, porque o Banco do Brasil exige 4 milhões para ter o cartão A Eterno. Se for na mão do Santander, pior ainda, porque o Santander exige 5 milhões ou mais para ter o América Express. Então, a gente vê que o Ducks, na mão do BRB, ele é mais flexível. E como eu consigo esse cartão? Cara, reciprocidade. Se você abrir pelo aplicativo mobile, igual eu mostrei para vocês que agora, esse aplicativo do BRB, você vai baixar o aplicativo BRB Mobile, abrir uma conta, e nesse aplicativo BRB, vai abrir essa imagem do aplicativo na tela azul. Aqui embaixo, vai abrir para você a opção Abra a Conta. E nessa conta aqui, você vai clicar aqui em Abrir a sua conta do BRB Mobile. Abriu a sua conta BRB Mobile, você vai em menos de uma hora, uma hora e meia, no máximo duas. Mas a galera tem aprovado em menos de uma hora. Você vai ser aprovado na conta do BRB. Se você tiver uma análise recíproca da Serasa Experian para com o BRB do seu perfil de relacionamento, o BRB vai te aprovar uma conta e já de cara alguns limites. É muito comum você ver aqui no canal, os membros do canal serem aprovados no BRB, 30 mil no Visa Infinity, 18 mil no Visa Infinity, 44 mil no Visa Infinity, e passaram alguns meses e está com o Ducks na mão. Então, se o seu score é bom junto à Serasa, a renda presumida que eles vão buscar, vão te aprovar uma conta já com limite pré-aprovado. O que falta para você, então, que abriu uma conta pelo aplicativo digital do BRB? Se relacionar com o gerente. Se relacionar com o gerente. E não escolher qualquer agência. Escolha agência que tem aquele caminho que vai fazer com que você, se precisar ir até a agência, conversar com o gerente, você faz. E não escolher a agência, conversar com o gerente.